Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos mais uma vez aí para o nosso História em Gotas. Na aula de hoje, daremos continuidade ao assunto discutido na aula anterior. No final da aula passada, eu afirmar para vocês que, para compreender bem esse período histórico da Palestina contemporânea, do século XXI, é necessário que a gente tenha uma visão um pouquinho mais ampla em relação ao contexto de todo o Oriente Médio. E aí, eu perguntei para vocês como que estaria esse contexto. Na aula de hoje, vamos começar a discutir alguns dos conflitos mais recentes do Oriente Médio para que possamos entender um pouquinho melhor esse contexto da região. Vamos à aula de hoje? Para iniciarmos, discutiremos um pouquinho a contextualização do início da década de 1990, para compreendermos um pouco como estava acontecendo essa transição de um mundo de disputas ideológicas para um mundo onde isso já não era mais o cenário principal, ou seja, para um mundo pós-Guerra Fria. Iniciada a década de 1990, parecia que o mundo havia realmente superado aquele contexto de fronteiras ideológicas tão marcantes da Guerra Fria. A falta de conflitos ideológicos levava alguns teóricos a imaginarem um novo momento na história mundial. Fukuyama, por exemplo, retomando uma antiga teoria hegeliana, vai dizer que nós estamos vivendo o fim da história. Isso fica marcado no artigo que ele escreve. Um pouquinho mais tarde, com a emergência de vários conflitos internos, conflitos localizados, conflitos regionais, vai ficar demonstrado que parece que houve apenas uma substituição de conflitos ideológicos por outros tipos de conflitos. E é nesse contexto que começa a haver uma discussão sobre um novo modelo. Esse novo modelo seria aquilo que alguns teóricos chamam de, ou chamavam, de choque de civilização. Para essa teoria, cujo um dos principais nomes é Samuel Rantam, ele afirmava que as fronteiras ideológicas tinham sido superadas por um novo modelo de conflito, baseado principalmente em questões culturais e em questões religiosas. Discutindo esse pano de fundo teórico, vamos voltar ao Oriente Médio, no início da década de 1990. Exatamente no último ano da década de 1980, em 1990, Saddam Hussein, o presidente iraquiano, ele acaba tomando uma atitude que vai ter sérias consequências. Embora vivendo um período de grande crescimento econômico, o Iraque havia tido uma década muito difícil, com aquela guerra que ele travou com o Irã, guerra que terminou ali no finalzinho, em 1988. Mas recebendo apoio dos Estados Unidos, o Iraque via se desenvolvendo e se transformando num polo, de certa forma, ocidental. Mas a economia iraquiana era extremamente frágil e dependente do petróleo. É nesse contexto que esse líder sunita, Saddam Hussein, acaba invadindo seu vizinho Kuwait. A partir desse momento, ele vai anexar o Kuwait como se fosse uma espécie de província iraquiana. A invasão do Kuwait, um país membro da ONU, vai transformar essa questão numa questão de segurança internacional. E como tal, vai ser levada ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ONU, considerando o capítulo 7 da Carta de São Francisco, autoriza uma intervenção militar na região. Para tal, se forma uma coligação militar liderada pelos Estados Unidos, que vai invadir o Kuwait e o sul do Iraque. A operação militar acabou hipnotizando o mundo, que assistia tudo pela televisão. Parecia até que os videogames estavam ganhando sua versão real. Embora Saddam Hussein, nas aparições que ele fazia pela televisão, ele vociferasse dizendo que aquela seria a mãe de todas as guerras, a mãe de todas as batalhas, e que os ocidentais iriam perder a guerra, não demorou para que a sua derrota se mostrasse como algo inevitável. Durante a retirada das tropas, Saddam Hussein acabou causando um grande desastre ambiental. Ele, buscando dar prejuízos ao Kuwait, acabou furando diversos oleodutos que acabaram derramando petróleo pela região. Causando um grande prejuízo financeiro, mas também um grande prejuízo ao meio ambiente. Após a guerra, as Nações Unidas vão fazer seus cálculos estratégicos e vão chegar à conclusão de que a manutenção de Saddam Hussein era a melhor opção para manter certa estabilidade na região. Mas isso não impediu que diversas sanções fossem impostas ao Iraque. Poucos anos depois, tentando amenizar as consequências que essas sanções poderiam causar no povo iraquiano, assinou-se com o Iraque um modelo de acordo chamado de Petróleo por Comida, que permitia que Saddam Hussein usasse o seu petróleo para comprar produtos ligados à saúde e à alimentação, principalmente produtos essenciais. Quais seriam as consequências da manutenção de Saddam Hussein no poder? Será que o acordo Petróleo por Comida seria suficiente para conter o avanço e o crescimento de Saddam? Ficamos por aqui. A resposta para essa questão fica para o sábado que vem às 18 horas. Ok, gente? Um grande abraço e até a semana que vem.